Tô tirando onda. Eu tô entrevistando quem? Zélezinho? Não, meu nome é... Você tá entrevistando Zélezinho, agora que é um nome tão diferente, minha filha. Como é? Eu acho que é nome de remédio por filha. Porque mamãe, botar o nome desse em mim, Nairon. Nairon. É bonito esse nome, né? Mas parece remédio por filha. Nairon é doce. É um filho. Vocês estão mentindo, então? Faz quanto tempo que o senhor faz show? 30 anos. 30 anos? Então, eu ouvi dizer que quando o senhor aumentava o show, você já contava piada do chuteiro. Já, eu pedia pra não sair, porque eu sabia que aqui fora tava resso e esfoliando a samba. É, né? Não, mas na época que nós nascemos, tinha tantas com a samba. Mas também tinha. Tinha, era bafá, né? É, ninguém sabia. Agora pronto. Quando o senhor viaja pelo mundo, porque o senhor é setonês, né? Sou, sou. De qual setão? Setão da Paraíba. É? Você é de onde? Eu sou daqui do Rio Grande do Norte. É, Caraúdas. Tu notou que quem tá te entrevistando sou eu? Eu acho isso ridículo. É... Aí o senhor, quando viaja, que tem aqueles hotéis, tem aquela soma bonita, não sei o quê. O senhor não prefere levá-lo à rede pra dormir, não? Com certeza. É, agora eu tô armando a rede e dormindo no chão, porque eu já levei umas três quedas. Eu também. Eu também. É, com a entrevista, sei lá e louco. Você pensava de ser uma estrela nacional? Sinceramente, eu nunca pensei de ser nenhuma estrela municipal na vida nacional. Não, não, nunca passou pela minha cabeça de um dia, eu tá, agora é certo, de um dia eu tá entrevistando, entrevistando e você se formou. Não, mas você também é formosa. Eu também não pensava um dia de contrassenar com o chifranismo. Quando eu vi, tava contrassenando com o meu ídolo e com outros ídolos da televisão, com o qual eu tenho o maior respeito e carinho. Mas você foi uma coisa boa que aconteceu na vida da gente, porque levou mais alegria pra televisão, não é? Você levantou o nome de uma empresa, se a empresa já era sólida, com você ficou mais firme ainda. Eu nunca esperei de entrevistar vocês. Eu nunca tinha visto isso no show. Não vendeu de nada. Eu não sou sua fã, eu tenho DVD e hoje eu quero porra. Tá certo. Eu assisti, eu assisti no rádio. Ah, isso era a visão. Sim, Natalha, não? É. Tá certo. Vou mandar uma coleçãozinha pra você. Oh, manda um e-mail. Sai nesse final do mês e a gente manda pra você, descomandou você. É uma estrela, rapaz. Obrigada, gente. Mas... Tu tá casada? Tô. Tá, não tá? É, tô casada. É, eu tô. E o véio? O véio é ótimo. Muito bonito. Pois lá em casa eu só tô brincando de baladeira. Não tô na mãe. Não, se minha mulher só pega no cu, tá, 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 baladeira. Meu Deus. Faço coisa hoje, nessa idade, que menina de 18, 19 anos não faz. Já sei. O que é? Ela tá do menor, né? Como é que tu sabe? Agora, meu véio, é melhor que tu, que dá, é três nó. Esse tá melhor que eu. Cuidado com a direita, isso é fogosa. Mas é três nó na rede. Presta atenção, que se tem que ter a mente suja. Péssima, péssima. Não gostei, achei o fim. O ovo. Mas antes de terminar mesmo, quantos anos você tem? Eu tô com 55. Mais novo do que eu. Pois é, pouco. Negócio de dois a três meses. Tô tirando onda. 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 Tô tirando onda.